Música Ei, aqui, atrás do arbusto Taiga, crianças, é um armazém da natureza Qual é a época mais farta na floresta? Qual? Almoço? Não A época mais farta na floresta é o outono Uau! Chuva! Corram! Outono na Paiga Eu detesto o outono Léo, chega mais pra lá Uma cobra! Uma cobra! Cobra? Cobra! Ai, olha! Uma cobra! Mas onde? Tá ali embaixo! Sim, ela era gigante, brava demais Quase arrancou meu rabo Tig, você tem certeza? Mas é claro Foi por pouco que eu não fiquei sem rabo Seus petróleos Ficaram com medo de uma pele de cobra Venham ver, não precisam ter medo Você quer dizer que essa cobra tá sem pele, Fandiga? Igualzinho a uma minhoca? Não, crianças, não As cobras trocam de pele Elas abandonam a velha Mas nasce uma nova Isso é muito legal Eu queria ser assim Se me sujasse muito Era só trocar de pele Por uma nova bem limpinha Mas, Fandiga Como é que as cobras aprenderam a trocar de pele? É uma história bastante interessante Venham me escutar Era uma vez um rei cobra Ele era o rei de todas as cobras Só que ficou muito velho Já não enxergava E não conseguia mais se rastejar O rei cobra mandou o seu povo ir buscar uma cura para a velhice As cobras saíram procurando em todos os cândulos Olharam nos abismos mais profundos Desceram em cavernas subterrâneas Mas nunca achavam nada A cobra da água demorou mais do que todos Mas quando voltou Trouxe uma raiz mágica O rei cobra comeu a raiz E logo a pele velha Deu lugar a uma nova E com essa pele nova Ele voltou a ser Jovem e forte O rei cobra então fez com que a cobra d'água deixasse um rastro brilhante sempre Ou todos os lugares por onde passasse Mas você sabe que raiz mágica é essa pandigá? Oh, se chama... Jinseng Jinseng Sol Finalmente Vamos, pandigá Vamos logo pra lá pra gente... Pegar uva Parece que não estou muito bem Crianças A minhas costas Dei muito Nossa, pandigá O que você tem? Coitadinho do pandigá Parece que ficou muito doente Temos que ajudá-lo Isso mesmo Mas como? Eu sei como Vamos achar aquela raiz Lembram? Ela cura todas as doenças Mas é claro Léo, vamos encontrar esse Jinseng Mas onde vamos procurar? Será que é isso? Não, Tig Essas são as nozes selvagens Você não lembra nada do que o pandigá falou? Faz uma hora que a gente está procurando essa raiz Talvez ela nem exista Parece que eu achei Vamos logo Que lindo Nossa, mas que mágico É o rastro da cobra d'água Agora é só segui-lo Sim E daí a gente faz um pedido pra raiz mágica E o pandigá vai ficar bom Meninos Eu estou com medo Eu acho que a cobra d'água deve morar aqui Parece perigoso a gente ir por aqui Você não acha? Talvez seja melhor a gente ir embora Não Nós viemos buscar a raiz mágica para o pandigá E nós vamos achá-la Léo Mas talvez essa raiz nem exista De verdade Como assim? Vamos achar de qualquer jeito Pode ir Não se preocupem Eu espero aqui É que eu... Eu não gosto de pântanos Amigos Parece que eu estou afundando Ai Socorro Léo Léo, cuidado Tenha calma Vou dar um jeito De tirar você daí Tig, Mila, socorro Ai, ai Léo, Léo Léo, Tig Socorro Léo Léo, cuidado Tig, vem aqui me ajudar Léo, me espera Eu estou chegando Mila Socorro, Tig Léo Tô indo Tig Mila, fica quieta Vai Pega Não atrapalha Este pântano aqui Tá cheio De sanguessugas Segura Ai, minha mamãe Eu ouvi tudo Mimila Não olha Agora Vamos ver Quem aqui É sanguessuga Quem aqui É o mais gostoso Não, não estamos gostosos Eu sou hiper azedo Viu? Criançada boba Vieram até o pântano Para fazer o quê? Desculpa Por favor Precisamos da raiz mágica Nem é pra gente Léo, fala O pandigá Ficou doente E a raiz mágica Cura todas as doenças Como vocês conhecem o pandigá? Eu o conheci quando ele ainda era um ursinho Muito bem Sentem-se Vamos Esperem Mãe 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 Ah, que linda! E a raiz, que é a mais preciosa, fica debaixo da terra! Podem levar e mandem um abraço para o pandigar! Claro, pode deixar! Obrigado pela ajuda, tio Cobra! Muito obrigado, tio Cobra! Até mais, crianças! E para que subir essa montanha, a gente podia ter ficado em casa, brincando e vai chover de novo! Eu detesto o outono! Chegamos, crianças! Olhem que linda fica a Taiga no outono! Uuuu! Que bonito! Uuuu! Mas que máximo! Eu sempre disse que o outono é a minha estação favorita! Taiga não somente alimenta, mas ela também cura! O que é a Taiga no outono? O Rio de Prata Léu! 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 Você está dormindo? Acorda aí! Vem aqui para fora! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário, amigão! Léu! Léu! Você é o melhor amigo do mundo! O quê? Ah! Sim! Aniversário! É, obrigado! Mas, Léu! O que tem com você? Ficou doente? Não, é... é que eu tive um grande sonho Sonho? Mais que sonho Eu estava voando sobre um rio de prata E era tão legal Um leopardo voador? Que coisa! E depois? O que aconteceu? Depois? Ah, depois o Tig me acordou Leo, eu acho que eu sei onde fica esse seu rio de prata Ah, um rio de prata Como no meu sonho Leo, não, 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 Leo Isso são borboletas Escuta, Leo, por que essa tristeza toda? Deixa pra lá, tudo foi só um sonho Não é um sonho qualquer É o melhor do mundo Eu sabia voar Ah, não, ele ficou chateado bem no aniversário Oi, Pandigá Precisamos do seu conselho Acontece que hoje é aniversário do Leo O grande sonho dele é ver um lindo rio de prata Eu tentei mostrar pra ele um rio de prata Mas deu tudo errado, Pandigá Rio de prata? Nem todo mundo pode ver Ah, então, o rio de prata existe de verdade? Escutem a história Era uma vez um salmão chamado Maçu Ele nadava em mares e rios Cuidava de tudo Ajudava todo mundo Tinha um monte de amigos Mas um dia ele viu um pássaro voando sobre as águas E ficou com vontade de voar O Maçu pulou com tudo Mas logo caiu na água de volta Maçu ficou muito triste e desceu ao fundo do rio Os amigos dele queriam agradecê-lo por tudo que ele fez E decidiram ajudá-lo Eles pediram ao rio para realizar o seu sonho De repente, o rio ficou cor de prata E levantou o Maçu Ele estava voando sobre as águas Desde então, todos os salmões uma vez na vida Podem realizar esse sonho Mas somente aquele que fez muitas coisas boas E conquistou muitos amigos Pode ver o rio de prata E vocês já fizeram para o Léo o mais importante E o mais precioso presente do mundo Ele vai entender isso Só precisa esperar um pouco Não acredito Vocês ouviram? O gordo falou que o manchado ganhou o mais precioso presente do mundo Então temos que pegar o presentinho Mas como a gente vai pegar se a gente nem sabe o que é? Vocês vão ver Porque ele mesmo vai entregá-lo para a gente Tudo o que precisamos fazer É levá-lo até um lugar perigoso E lá vocês vão assustá-lo Entendi, ótimo! Então eu vou salvá-lo E em troca ele vai me passar o presente Mas que lugar seria esse, hein? O que acha? Seria rocha preta? Ai, rocha preta! Sim! O que o manchado queria ver mesmo? Ele queria ver o rio de prata Pois ele vai ver Leopardos não voam Eu voei Ah, olá, Léo Que tempo ótimo hoje, né? Ah, e eu vou te contar uma coisa, garoto Quando está assim O rio de prata fica mais bonito ainda Você disse rio de prata? Marta, você sabe onde fica o rio de prata? Sabe onde fica? É claro que sei E se você quiser eu posso mostrar para você também Uau! Claro que eu quero Léo! Léo! Onde ele se meteu? Léo! Oh! Cuidado com isso aí Espera, eu estou vendo o Léo E os Martas? Onde estão indo? Estão indo para a rocha preta O quê? Rocha preta? Tem alguma coisa errada Vamos logo Venham! Marta, onde? Está o rio de prata Vai Pode ficar bem Bem na beirinha Eu não estou vendo nada Ei, se segura Te peguei Não, foi eu Foram eles Tá, depois a gente vê isso Sai para lá Léo Se segura Não, foi eu Não, foi eu Não, foi eu Não, foi eu Ah, 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 foi eu Léo! Léo, me segura! A gente vai tirar você daí! Ah! Tem uma cachoeira lá! Cheia de peixes! São salmões! Estão indo desovar! Eu sei o que fazer! Léo, se segura! Eu tô indo! Tá tudo bem, amigo? Ah, não! Eles se foram! Meninos! Eles conseguiram! Deu certo! Léo, é isso! O seu rio de prata! Não, Tig! Não foi o rio que eu achei! Eu achei o mais importante e o mais precioso presente do mundo! Eu achei amigos de verdade! Feliz aniversário! 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 Ah! Legenda por Sônia Ruberti 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 Esse cervo não é tão assustador assim Se eu encontrasse esse cervo, ele ia ver só Cadê o Léo? Venha logo! Léo, mas onde estão as árvores? Parece que alguém comeu Quem comeu? Aquele pavoroso e bravo Cervo vermelho! Ah! Yara, isso não é engraçado Ai, eu achei muito engraçado Isso, isso, isso! Vai, 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 vai! Empurrem! E agora juntos! Uau! Então é aqui que estão todas as árvores Tio Castor, o que vocês estão fazendo? Tio Castor, o que vocês estão fazendo? O quê? A nossa casa, uma represa Agora saia daqui Um, dois, já! Mas olha só, é uma ponte Eu nunca estive do outro lado do rio Hum, então por que nós não vamos ver o que tem lá? O senhor nos deixaria atravessar o rio? É, tudo bem Mas tomem cuidado Não, não posso A minha mãe disse que... Sua mãe disse o quê? Você tem medo Isso sim, Tig, coragem! Medo eu? Eu não tenho medo de nada Parou por quê, hein? Vai logo Uau! Mas que árvore! Eu nunca vi nada parecido Ah! Deve ser coisa do Grande Cedro, o pai da selva É uma árvore normal, vocês pararam por quê? Hum, será que ela não vai deixar a gente passar? Ela não quer Só falta me dizer que ela é mágica Mas e se ela for mágica de verdade? Hum, que medroso Eu? Vamos, chega! É isso Viu só? Eu falei que tinha medo Porque ter medo é... Ah, tá São só pássaros Qual é o problema? É isso que a árvore mágica tentou dizer pra gente Ele devasta tudo no seu caminho E come as árvores como se fossem drama Ninguém consegue escapar dele Se você vir o servo vermelho... Corra! 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 Vocês não viram o meu Marquinhos? 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 Eu vi você O que aconteceu? O meu filho sumiu, Marquinhos O meu filhinho... Sumiu? Eu vou lá Eu vou achar ele Eu vou junto Não, Tig Leva todo mundo pra beira do rio Eu já volto É, vocês ouviram o que o Léo disse Venham comigo Não fique preocupada Com certeza ele vai achar Marquinhos! Marquinhos! Ei, Marquinhos! Achei você Marquinhos, tá me ouvindo? Marquinhos! Tem que correr Corre! Vamos pra lá Pra cá, rápido Por que você está aqui? Os outros estão em segurança? Eu levei todo mundo até o rio Precisamos sair agora daqui Silêncio Silêncio Parece que se foi Meu filhinho Meu esquilhinho Mas por que estão demorando tanto? Será que estão lá na fumaça? Socorro! Socorro! Ali! Olhem lá! Tem alguém correndo! Marquinhos! É o meu Marquinhos! Mamãe, eu estou aqui! Marquinhos! Marquinhos! Pra cá! Bem rápido! Olha, o Cervo Vermelho tem medo de água Esse Cervo É muito medroso Ai, não! O Cervo! Temos que correr! Parem! Se não apagarmos o fogo Tudo aqui será devastado Mas como? Como podemos apagar o fogo? Já sei Desmontem a represa Mas por que? Acabamos de construí-la Pra água subir e apagar o incêndio Ele tem razão Se não fizermos nada Vamos perder a floresta Vai, 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 vai! Um, dois Isso Empurra! O Cervo Vermelho! Corre! Mas não dá tempo Vamos pular no tronco Rápido! Marquinhos! Vai! Leo Ah, mas tem que entrar na água, é? Tig, tá com medo? Uou! Ah! Isso tá me molhando Tig, rema! Ah! 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 Tig, acho que conseguimos Acho que sim Ah! 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 Crianças, vocês estão bem? Eu estava procurando vocês, mas que perigo! Olha, Pandiga, nós estamos bem. Nós vencemos o Cervo Vermelho. E salvamos a floresta. Agora temos quatro leopados. Ou cinco. Eu sou o leopado. Eu achei muito engraçado.